Mais de 204 mil CPFs já foram emitidos de graça em todo o país. Desde dezembro do ano passado, a Receita Federal oferece esse serviço gratuito de inscrição no CPF no momento da emissão da certidão de nascimento. A inscrição de CPF nos cartórios ajuda a garantir mais qualidade e segurança ao cadastro da Receita Federal e reduz o risco de fraudes, principalmente nos casos de pessoas com nome e data de nascimento iguais.